E adivinha quem também está na UD? Mostra lá, Cidão. Show de cozinha. Cláudio, que prazer encontrar vocês aqui. Gente, essa é a loja Bárbara que a gente adora e aprova que vende cozinhas planejadas de muito bom gosto com garantia de 5 anos. Isso também está aqui na UD, tá? E com preço especial, preço de UD, para você aproveitar. Não é isso, Cláudio? A gente vai começar mostrando essa cozinha aqui gracinha, que é a cozinha toda esquina. E para você que faz o estilo mais clássico, gosta de uma cozinha branquinha com cerejeira. Essa parte de cima, mostra a parte de cima, Cidney. A parte de cima está saindo 3 pagamentos de... 2,5 milhões. De 2 milhões e meio. E essa parte de baixo aqui, olha só, gabinete mais tampo, está saindo 3 pagamentos de 1 milhão e meio. É baratinho. Cidney, entra nesse stand que é bonitão. Pode entrar, pode entrar e você entra junto, porque realmente vale a pena. A gente tem muita cozinha legal e muita promoção. O restante, tirando as promoções que a gente está dando, com 40% de desconto em 3 vezes fixas, não é isso? Fixas, fixas. Olha só, essa outra cozinha aqui também dá com preço muito bom. Essa é a UES, não é isso? UES. A parte de cima está saindo quanto, Cláudio? 3 pagamentos de 2,8 cento. E essa parte de baixo, que é o gabinete, mais o tampo, até aqui, tá gente? Ó, até aqui. Está saindo 3 pagamentos de 1 milhão e meio, não é isso? É isso aí. Loucura, tem que correr para cá. E a gente volta mostrando mais uma super promoção. Inclusive, tem uma cozinha aberta ali, nem com preço muito caprichado para você, tá? A Show de Cozinha está na UD, na rua? Rua E, 20. Stand 20. É isso aí. E depois que acabar a UD, e até a partir de segunda-feira, você já tem todas as lojas da Show de Cozinhas com esse precinho também, então tem que correr e aproveitar. O telefone da Show de Cozinhas é? 581-5955. Corra, aproveite o Show de Cozinhas.